Chegamos em Aswan, no hotel que nós vamos ficar hospedados, que é o Softel Legend Old Cataract. É um hotel incrível, um dos cinco hotéis no mundo que levam essa assinatura do Legend da marca Softel. Então, se você quer saber como que é a experiência de se hospedar nesse hotel e quanto que eu paguei, porque eu reservei esse hotel com pontos, fica comigo até o final do vídeo. Então, eu vou começar mostrando o quarto para vocês, mas antes, como eu falei, eu reservei esse hotel com pontos, então eu reservei pelo programa Au Accord e como eu sou gold no programa, eu recebi o upgrade de quarto, então eu estou num quarto de categoria superior e esse quarto, ele tem vista para o Rio Nilo. Então, é um quarto muito espaçoso, um quarto incrível. Todos os quartos, na verdade, desse hotel são lindos, porque realmente esse hotel é um hotel icônico, é um dos melhores hotéis do Egito. Inclusive, foi aqui que a escritora famosa Agatha Christie escreveu O Morte no Nilo. E a gente vai mostrar o quarto que ela ficou hospedada e escreveu o livro. Mas isso é um assunto para depois, por enquanto. Eu vou mostrar para vocês o quarto, como esse quarto é lindo. E já adianto que é um dos hotéis mais incríveis, um dos quartos mais bonitos que eu já fiquei hospedado. Vamos lá! Tem uma área para tomar café e para ficar o minibar. Então, aqui tem a cafeteira, chaleira, xícara e os chás. Então, de cortesia, tem chá, café, café em cápsula. E esses daqui são os preços do minibar, que são pagos à parte. E esses valores estão em libras egípcias. E aqui, embaixo, fica o frigobar. Então, olha só. Aqui o frigobar. Aqui copo, taça. E aqui uma gaveta, com algumas bebidas. Saindo daqui, um espelho de corpo inteiro. E olha só a riqueza de detalhes. Do piso, o trabalho da porta, o trabalho também na moldura do espelho. Mostrar agora para vocês a antessala, que é uma área de descanso e uma área para comer. Gente, olha isso daqui, que coisa mais linda. Os detalhes das arandelas, o trabalho na parede, o tamanho desse sofá. E de amenidade, a gente ganhou uma cesta de frutas e doces árabes. Desse lado aqui, tem uma televisão, que tem sistema de home. É uma televisão muito boa. O som também é muito bom. E para esse outro lado aqui, que fica a cama, que eu já mostro para vocês. E tem essa divisória de vidro, super bonita. Um vidro trabalhado. Olha só que lindo. Mas antes de mostrar aqui essa parte, eu vou mostrar o closet. Então, aqui fica o closet, que é enorme. Olha o tamanho do closet. E lá tem um espelho de corpo inteiro. E tudo isso daqui é armário, cabideiro, cofre, tudo aqui dentro. Agora, a parte da cama. Tem uma poltrona, um móvel lateral de apoio. Olha só que lindo os detalhes da cama. O lustre verde. A cama também super espaçosa. Outra poltrona ali. E para cá, mais uma televisão e um móvel de apoio aqui embaixo da televisão. Uma escrivaninha. E saindo aqui, tem uma varanda. Mas depois eu mostro para vocês essa varanda, porque eu quero mostrar primeiro o banheiro. Olha só que demais esse banheiro. Tem uma banheira no meio do banheiro. Aqui dentro. A ducha desse lado. Uma pia com algumas amenidades. E espelho de aumento. Do outro lado aqui. Vou mostrar para vocês. Outra pia com espelho de aumento. E as mesmas amenidades. E para lá, o sanitário. O que temos de amenidades? Shampoo, condicionador, sabonete líquido, hidratante corporal. Tudo da marca Aqua de Portofino. E também sabonete em barro. E não para por aí. Aqui está a banheira. E olha a vista da banheira. Claro, é para o Rio Nilo. Olha só que lindo que é aqui. E o detalhe, né? Que aqui nessa varanda tem duas espreguiçadeiras. Então tem uma espreguiçadeira para cá. Tem outra espreguiçadeira para lá. E olha só que lindo as luminárias. É tudo muito perfeito. Muito perfeito mesmo. E mais perfeito a vista para o Rio Nilo. E chegar com esse pôr do sol aqui é sensacional. Olha só que lindo. E para o outro lado aqui tem a vista para o hotel, para o prédio do hotel, para o prédio principal, que é lindo também. E a vista para a cidade. E aqui, continuando aqui, é a outra varanda, que é a varanda do quarto. Que tem sofá, mesa de centro e duas poltronas. E é aqui no Nilo que tem os passeios de barco. E é aqui, inclusive, que a gente vai sair para fazer o cruzeiro. Olha que lindo. Porém, nem tudo são flores, né? Já vou mostrar, aproveitar aqui que meu quarto tem essa vista. A piscina está em reforma. Eu recebi mensagem do hotel dizendo que a piscina ia entrar em reforma. Que caso eu quisesse cancelar, né? A diária eu poderia cancelar. Mas, obviamente que não, né? É um pequeno detalhe. Levando em consideração toda a estrutura do hotel. E o hotel é um hotel maravilhoso. Para os hóspedes aqui não ficarem no prejuízo, entre aspas, né? Eles dão voucher de acesso para a piscina externa do hotel Movem Peak. Fora que também tem a piscina interna, que eu vou mostrar para vocês. A gente pediu um service. Então, a gente pediu algumas comidas para comer aqui no quarto. Hoje o dia foi bem corrido. A gente teve voo, enfim. E a gente está com bastante coisa também atrasada para poder colocar em dia do trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os pratos. E a conta deu mais ou menos 650 libras egípcias. Que em dólares dá mais ou menos 36 dólares. Aqui, para o Egito, esse é um valor elevadíssimo. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente está num hotel cinco estrelas. Que é um hotel de alto padrão. Então, a comida, obviamente, vai ser muito mais cara do que se fosse comer na rua. Por exemplo, né? Então, eu vou mostrar para vocês a comida. A gente pediu uma seleção de entradas árabes. Sanduíche de atum. Caesar salad com frango. Batata frita. E esses pães vieram de... De entrada, né? Vieram. Mas a gente não pediu mais veio. Esse hotel, ele foi construído em 1899. Então, é um hotel muito antigo. Por isso que é um hotel que está em constante reforma. E quando a gente fez o check-in aqui, a funcionária disse que em virtude da piscina externa estar fechada, né? Que está em reforma. A gente poderia acessar a piscina do Move and Pick. A piscina externa do Move and Pick. Que também é um hotel cinco estrelas que pertence à mesma rede. E que o hotel aqui, o softel oferece o transporte até lá para poder acessar a piscina externa. A gente não vai, obviamente, porque até a gente não vai ter tempo hábil, né? Tempo suficiente para isso. Mas, é uma opção. Curiosidade sobre o hotel. Como eu mencionei também aqui, a Agatha Christie, escritora, escreveu Morte no Nilo. Então, o hotel manteve o quarto. A mesma estrutura de como ela se hospedou aqui, de como ela ficou, como ela escreveu o livro. A gente vai tentar mostrar para vocês o quarto. E pessoas muito importantes já se hospedaram aqui. A exemplo, a princesa Diana também se hospedou aqui. E sobre a marca Softel Legend. Só existem cinco hotéis no mundo que levam essa marca do Legend. Que são hotéis históricos. Hotéis que têm uma história como esse hotel aqui. E esse daqui, como eu falei, é um dos hotéis mais icônicos do mundo. Porque é um hotel maravilhoso. Que fica às margens do Rio Nilo. E tem uma estrutura incrível. E uma decoração também espetacular. A gente se sente num filme. Inclusive, o guia disse para a gente que todos os filmes, todas as atividades que vão para a televisão, propaganda, enfim. Que o Egito produz, geralmente eles filmam aqui. Porque aqui é o Chamariz. É o hotel mais bonito que eles consideram aqui no Egito. Para fazer esse tipo de filmagem, para fazer filme, para fazer produções. E não é por menos, porque realmente o hotel é maravilhoso. E não é por menos, porque realmente o hotel é maravilhoso. Agora a gente vai tomar o café da manhã. Eu pedi um omelete. Todas as opções que tinham lá. De doce. E eu peguei um croissant com chocolate e pistache. Peguei esse salgado folhado, que eu acho uma delícia. Que é um salgado folhado com queijo. E olha a vista aqui maravilhosa para tomar o café da manhã. A gente está aqui na área externa do restaurante, do hotel, para tomar o café da manhã. E tem a vista para o Nilo. E aqui, nessa parte, aqui do restaurante, tem uma escadaria que você consegue descer para o Nilo. Então, por enquanto, fiquem com essa vista linda aqui do hotel que a gente está hospedado. Que é o Softel Legend Old Cataracte. Aqui no cais, ficam ancorados os barcos para fazer os passeios. Só que uma observação importante. Esses barcos, eles não pertencem ao hotel. São barcos que você contrata para fazer o passeio. Então, qualquer eventualidade que acontecer, não é responsabilidade do hotel. Você contrata esse passeio separado. Você pode pedir para o hotel arranjar esse passeio para você. Negociar, enfim, providenciar o passeio. Mas a gente não vai fazer aqui pelo hotel. Porque a gente já vai fazer esse passeio com a agência que a gente contratou. Uma observação também legal. Que aqui em Açoã, o Nilo é muito limpo. Diferente do Cairo, que é cidade grande que as pessoas não cuidam. Aqui, o Nilo tem pontos específicos. Que o rio é tão limpo que é possível até você beber a água. Que a água é potável. E também tem pontos que é possível fazer mergulho. Nadar. Não mergulho de cilindro, snorkeling, nada disso. Nadar. Porque o rio é muito limpo. Porque aqui realmente eles cuidam muito do rio. Aqui já dá para ter uma ideia de como a água é clara. Inclusive, tem bastante peixe aqui na escada que dá acesso ao hotel. Olha que maravilhoso esse bar. Gente, esse hotel é muito incrível. Os detalhes, os lustres, as arandelas, as luminárias, o forro das poltronas, as pinturas que tem na parede. A arquitetura desse hotel é fantástica. É tanta informação, é tanta coisa bonita junta que a gente não sabe para onde olha. É aquilo que eu falei. Parece que a gente está assim vivendo dentro de um cenário de filme. É fantástico. A gente está aqui na suíte, que foi a suíte da Agatha Christie, onde ela escreveu A Morte no Nilo. Ela ficou aqui no Egito aproximadamente um ano. Essa suíte tem quase 180 metros quadrados. É maravilhosa. E eles mantiveram os traços originais da suíte da época. A vista aqui é incrível. Como vocês podem ver, tem vista para o Nilo. É muito linda. E essa suíte está disponível para reserva e custa 10 mil dólares a diária. Sendo que no inverno é esse valor. E no verão, que é aqui agora que a gente está, que é considerado baixa temporada, 5 mil dólares. E a funcionária do hotel disse que essa suíte geralmente é reservada por pessoas muito importantes. Como reis, presidentes. Não é uma suíte que hóspedes convencionalmente fazem reservas. Raramente para noites de nupses. Algumas coisas aqui dentro do quarto ainda são originais. A exemplo, o mini bar, que ainda é original. A lareira, também é original, que é da época que ela ficou hospedada aqui. E ela ficou hospedada aqui em 1937. Aqui no hotel tem dois prédios. O prédio principal, que é o prédio de 1899. E o prédio que fica o nosso quarto, que é de 1963. Que é o prédio mais novo, né? Que é o quarto que a gente está, que eu filmei para vocês. Inclusive, é o prédio que fica o spa, que está atrás de mim. Que é onde tem a piscina interna, que a gente vai mostrar para vocês. Sobre o prédio principal, quando inaugurou o hotel, o presidente dos Estados Unidos, na época, esteve presente. E ele participou do evento e tem uma suíte que leva o nome dele. Que a gente conseguiu filmar, a funcionária do hotel levou a gente para visitar a suíte. A suíte é muito parecida com a da Agatha Christie. Mudando só a decoração da sala e da varanda. Que a varanda é maior, tem uma vista que eu particularmente achei mais bonita. E essa suíte também está disponível para ser reservada. É o mesmo valor, 10 mil dólares à noite, no inverno, e 5 mil dólares no verão. E a suíte é muito bonita. Bom, agora, como eu falei, antes de subir para o quarto, a gente vai mostrar para vocês o spa. E a piscina interna do spa, que está aberta para todos os hóspedes. Em virtude de que a piscina externa está fechada para a reforma. Vamos lá! A gente veio jantar aqui no restaurante do hotel. Esse restaurante que a gente está aqui não é o restaurante mais famoso do hotel. O restaurante mais famoso do hotel é o restaurante de 1902, que ainda mantém a sua característica, a sua arquitetura, a decoração. Só que é um restaurante que depende de agendamento prévio e também tem dress code. Não pode ir de bermuda, não pode ir de tênis, não pode ir de camiseta. E a gente não trouxe sapato. Então a gente não vai poder jantar lá. Queria muito ver o restaurante à noite e jantar lá. Mas como eu não trouxe sapato social, não vai ser possível jantar lá. Mas hoje, como no nosso tour aqui pelo hotel, a gente conseguiu conhecer o restaurante. O restaurante é maravilhoso, muito bonito. E dentro do salão do restaurante, inclusive, tem a assinatura do arquiteto. Um detalhe super legal. E uma observação legal sobre o restaurante é que o restaurante é todo original. É a única parte aqui do hotel que mantém 100% toda a parte original. E como eu falei, a gente tá aqui no restaurante principal do hotel, que é onde a gente tomou o café da manhã. Tem um outro restaurante que está fechado para reforma. Porém, o menu do restaurante tá aqui. Então aqui tem comida oriental e comida ocidental também. Dá para pedir os dois tipos de comida. A gente já fez o pedido das entradas, já fez o pedido do prato principal, que quando eu chegar eu mostro para vocês. E a gente já está bebendo a nossa cerveja preferida aqui do Egito, que é a Saqqara. Chegou agora as entradas. Eu pedi essas lulas empanadas e também pedi essa entrada de salmão defumado com abacate. De prato principal, eu pedi esse camarão jumbo, que acompanha arroz branco. E o Henrique pediu essa combinação de kebabs. Então tem carneiro, carne de vaca e frango. E acompanha também arroz. E a nossa hospedagem aqui no Softel Old Cataracto está chegando ao fim. Foi tudo maravilhoso, o hotel é incrível. A vista do quarto para o Rio Nilo, com certeza é um ponto extremamente forte. Você acordar e já dar de cara com o Rio Nilo, tomar um café olhando a vista. A localização do hotel também é super privilegiada. Eu amei. Não tem uma vírgula que eu posso falar. Desse hotel. Sobre a reserva do hotel, eu utilizei pontos do Programa Alacor. Como eu expliquei para vocês no começo, como eu sou gold, no programa eu recebi o upgrade. Então com o upgrade eu recebi um quarto de categoria superior, que era muito mais caro do que eu reservei. Tinha uma vista mais privilegiada do Rio Nilo, já que era um quarto que ficava no nono andar, no último andar do prédio que eu estava. E aí a gente recebeu também o drink de boas-vindas. Quanto custou essa reserva? Para duas noites aqui, eu paguei o valor aproximado de US$450, que convertendo em pontos do Programa Alacor, na época que eu reservei, foram 20 mil pontos do programa. E ficou um saldo a ser pago aqui no hotel de aproximadamente US$3,50. Então eu tive uma economia absurda, eu vou colocar aqui a imagem do post e também escrito o valor da economia, considerando o custo do meu milheiro no Programa Alacor. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveita para me seguir, porque lá eu conto mais sobre as reservas, como que eu fiz para reservar, quanto que custou, quanto que foi a economia real dessas reservas. E lá também eu posto as viagens em tempo real. E se você gosta de viajar e quer aprender a viajar com muito mais conforto, gastando menos, eu tenho um curso, Não é caro viajar com milhas, que eu ensino sobre emissões de passagens, emissões em classe executiva, primeira classe, reservas de hotéis, programas de hotéis, cartões de crédito, enfim. É o curso mais completo sobre milhas e viagens do Brasil. O link da lista de espera está aqui embaixo, é só você clicar, deixar os seus dados, que assim que eu abrir uma nova turma, eu vou entrar em contato com você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com seus amigos, os seus familiares, com quem que você quer que conheça essa maravilha aqui em Aswan. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, que ainda tem muito vídeo incrível do Egito e muita viagem também que está por vir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho